O Betinho 13 perguntou aqui, cara, qual é a dica fundamental para ser um goleiro de nível de clube de primeira divisão? Tem vários fatores que a gente poderia colocar aqui, tem a parte técnica, a parte física, a parte tática, várias coisas que toda posição do futebol exige e a posição de goleiro não é diferente. Mas sem um detalhe que é fundamental para quem quer ser um goleiro ou uma goleira de alto nível. Quando a gente pensa em Série A, Série B de brasileiro ou jogar numa seleção brasileira, jogar numa seleção de qualquer outro país, dependendo da sua nacionalidade, jogar fora do país, conseguir ter uma estabilidade financeira e ajudar a sua família, o fator fundamental é a confiança. O goleiro e a goleira, ele e ela, tem que ter essa questão interna muito bem resolvida. Tem que ter essa capacidade de controle emocional muito bem feita. O que acontece? Você já deve ter visto vários goleiros e várias goleiras que são extremamente técnicos, que têm uma condição física invejável, que têm toda a estrutura e todo o suporte necessário para poder fazer um bom jogo, para poder fazer bons campeonatos e conquistar títulos. Mas simplesmente, às vezes, não acontece. Chega no jogo, acontece um erro, no outro jogo acontece outro, e aí vai se criando uma bola de neve, de repente aquele goleiro e aquela goleira não estão jogando mais, não é titular, vai para um time menor. Por que isso acontece? Falta de confiança. Ou, às vezes, a quebra da confiança. Às vezes, você tem a confiança, mas acontece a quebra. Acontece um lance ruim, ou uma pressão externa, algum problema pessoal que acaba tirando o seu foco e você deixa de estar focado, corajoso, com a disposição de acertar. Então, você acaba perdendo essa confiança. Você pode perceber, às vezes, os melhores goleiros dos campeonatos que você assiste, dos campeonatos que você disputa, você pode assistir qualquer nível de futebol. Às vezes, o cara que está lá jogando, ou a goleira que está lá jogando, não é do mais alto nível técnico. Às vezes, não está na melhor condição física. Pode ser alto, pode ser baixo, pode ser mais gordinho, mais magrinho. Mas você pode perceber que a maioria deles tem essa confiança, que deixa muito claro para você os gestos que ele faz, a intenção que ele tem nesses gestos. Se ele está indo para espalmar, você vê nitidamente que ele está indo para espalmar. Ele não está na dúvida. Quando ele vai tentar encaixar uma bola, ele está indo para encaixar. Não está na dúvida. Essa dúvida não acontece na pessoa que tem confiança. E como se constrói confiança, meu chapa? Treinando. Praticando. Quanto mais você treina, quanto mais você joga, quanto mais você põe em prática a sua posição, a sua qualidade, o seu talento, mais você aperfeiçoa e mais confiante você se torna. Porque chega um momento que você, aparentemente, domina a maioria dos fundamentos, domina a maioria das funções que um goleiro tem que executar, aí você começa a olhar para dentro disso e falar, o que é acontecendo no jogo? Eu estou completamente tranquilo do que eu sei que eu vou fazer. Essa aqui é a questão fundamental se você quer chegar no alto nível, meu chapa. É a confiança. Isso é para tudo, né, Igão? Tipo assim, não só como goleiro, mas você vai fazer uma prova. Se você estudar bastante, você vai chegar confiante. Ou uma apresentação de escola. Se o menino que está assistindo aqui, ele chegar em uma apresentação de escola e ter estudado, ter visto as referências, ele vai chegar lá na frente, grandão. Ele não vai estar com medo, não vai tremer. Então, isso é para tudo. Exatamente. Ótima colocação.